E agora eu consigo vir pra cá E aí, deixar esse bago pra trás não, mano Espolios de guerra, nova coleção de artefatos, artefatos élficos Liberam esses dois Ah, voltou lá no Anticotava Voltou lá no Anticotava Não mais consigo voltar lá atrás Ah, mas aqui não voltou, velho Pô, mas que peteca, velho Só porque eu queria pegar o baú lá atrás, não vou conseguir agora Oh, my God Bora Valeu, valeu Valeu, valeu Essa daqui Deu certo mesmo, cara é o Vitor Nossa, mas não consigo voltar lá, velho, e era ali que eu precisava ir, ó Ali, ó, lá, lá que tá bom Fazer o que, velho? Sabe, eu nunca vou me acostumar a andar em luz sólida Luz sólida A porta não tem como abrir O quê? Temos um problema Vixe, encontro o outro meio de entrar no templo Só ver o que ele vai dizer aqui Essas portas não abrem Olá? Não faz sentido, pra que serve a porta então? Olá Venha, vamos encontrar outro jeito Vete porrada nessa porta aí, louco Ah, eu tenho que vir pro... Olha lá onde que tá Já é outro baú, velho O anão de novo Vai ser os daqueles Deve ter um baú Nornir por aqui Ah, tá, entendi Ah, tá, entendi Nossa Vou acertar o último atacado ali Comenta Um 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 Frasco dentro do mel sangrento Você encontrou três frascos dentro do mel sangrento É necessário esparameter a fura no máximo GG Oh, que delícia Ai, que delícia, senhor Deixa eu ir pra cá pra começar a panar Por aqui Ei, Sindri, pode dar uma olhada nisso? Sinceramente? Tô meio sem ter o que fazer aqui Veja aqui, tem outro Hum, essa é uma feiticeira Ela se chama Groa Parece que tinha visões Será que é aquela bruxa lá atrás? O Jim matou ela por causa do livro? Caraca Caraca Não pode fazer pra nós Nossa, você matou um ancestral? Sim Foi difícil Sim Você só vai me falar isso? Sim Debochada, porra Você matou um ancestral? Sim Você vai me falar isso? Sim Olha Nossa, que é muito bom Paralma Tá bom Vou pegar o 3 Esse aqui é bom, hein Onde que é mais força? Tá Agora tem dinheiro Se eu for jogar o 2 também Qual que é o 2? O Ragnarok? Acabou o dinheiro É muito caro Eu não vou conseguir jogar ele Porque eu não tenho PS4 Ele não vai sair Ele não vai sair pra PC Só vai sair pra console Pra Playstation É só Playstation Não tem Xbox É isso mesmo Daí assim que sair pra PC Daí eu pretendo jogar assim Não vai continuar Ragnarok Ah, olha que legal Ah, olha que legal Esse expulso também que eu não estou usando, eu não vou fazer o dinheiro Vou colocar um diavali Cadê o espalho de guerra, de encantamento Esse bagulho, isso ai são simples Foda Consigo já comprar Não consigo dar uma aprimorada aqui Você ganhou controle de PS4? Bravo Vai ser os games também Seria em live também Faz umas livezinhas dos games Da hora É igual eu tipo jogo assim Eu prefiro jogar também no controle Prefiro jogar no teclado e mouse Jogar FPS e teclado e mouse Olha o joguinho de carro Joguinho de carro é brabo Eu estou usando esse aqui Não estou leão Amadurando cinturão Estava jogando Dragon Ball FighterZ Capaz O Dragon Ball é brabo Gostouzinho Gostouzinho demais no Dragon Ball Nossa, se eu pegar isso aqui Comenta a defesa Ahn Punho de leve da proteção Chance alta de ativar o benefício que concede uma barreira protetora Prevenido dano de ataques inimigos após lançar um inimigo ao ar Level 2 Ovo de baixado Ah, parece para mim o pau Mas não tenho nem dinheiro Pior Eu estava vendo tipo jogos legais De luta na Steam Que tem uma promoção esse ano Tinha um monte brabo mano Tinha até Naruto Tinha os Naruto, tá ligado? Tinha os Dragon Ball Toda aquela injustiça Também estava com a promoção Vamos jogar um jogo de lutinha Até mais O jogo que eu recomendo é o Mortal Kombat O Mortal Kombat e o Tricom Vamos colocar alguma coisa para carregar aqui E aí, voltei Gelli, tu não assiste nenhum anime para De tentar pagar de fã Mano, não preciso assistir anime Para você entender sobre anime Gostou, né? Assistia Dragomodicamente mano Que Naruto também assistiu pela metade Ele e o outro azul parecem viajar rápido Hum Entramos É claro Essas coisas estão ligadas aqui Dá para cair e já puxa Quase Opa Ele tem que lançar para lá então Nossa Ela pode ter pegado, hein? Ai, não pegou Bom demais Pô, estou cansado de matar esses elfos, velho É muito chato, velho Por fora Por fora Por fora Nossa E aí, reagiu Eu dei graça Eles eram bem ruins Eu acho que era daquele jeito que eu estava fazendo mesmo Eu acho que era daquele jeito que eu estava fazendo mesmo É bom demais É bom demais É bom demais Lembrei o... Do caneta do agora Ah, eu acho que eu sei, eu acho que tem que tacar debaixo pro... Aham Peraí que eu estou tentando errar, tem que tacar invertido Caneta Caneta... Aí, ó Caneta Boa Caneta azul, azul, caneta Que delícia Mano, eu estava pensando em comprar tipo um volante para jogar jogo de carro, tá ligado? Mas é muito caro, não é não, rapaziada? Mano, é mil e poucos reais um volante, velho Cê é louco Começaram a jogar jogo de carro, tem um dead fire speed e é É red? Hurt? Red? Que chama? Esqueci o nome Tem outro dead fire speed também pra jogar Tots O que? O que? É um baita aqui? Tots O que? O que? G1? Ihihihi Então não me ligue, que eu estou te fazendo queixar Por causa de mulher é bonitinho Meu Deus É caro, nossa, pior que é caro, velho Tem aquele lá do Tom Risse, né, mas aquele lá Legal, tipo Você tem a marcha ali pra você mudar, né Só o volante não tem muita graça, não Acho que é isso aqui Vou ver o seguinte, como é que eu vou pegar... Ah, achei Nossa, mas é dois, velho É dois É dois Por aqui não vai dar pra me tacar ali, velho Deixa eu ver se por aqui vai dar Ah lá, como é que é o bagulho Ah lá, como é que é o bagulho Nossa Agora lá e volta lá E aí, GG Cinto de guerra rônica Agora se for level 3, mano, a armadura Não compensar gastando suas roupas réias, não Caraca, uma batalha predética aqui Caraca, uma batalha predética aqui Caraca, uma batalha predética aqui Ali, a luz Eles cobriram com aquela coisa Por que fariam isso? Olha Outro elfo luminoso O que ele tá fazendo? Ah, não Ah Por que estão matando ele? Se ele não fez nada Não faça suposições Está vendo apenas o fim da guerra, garoto Não sabe o que levou a isso Mas ele nem se defendeu Foi a escolha dele Nós fazemos a nossa O que é bagulho? Tá, vamos, braço Aiuta! Que inimigo atacando? Nossa Cuidado com a reta guarda Não 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 É Eu Teo Não Vista! Atenção! E não cuide desse aqui! E agora? A luz está próxima. Procure um jeito de entrar. Engraçado que o jogo de Playstation que roda no console de 2013 é mais bonito que 99% dos outros jogos do mercado. É, jogo bem feito, né mano? Tem jogos bem antigamente que são bem mais lindos que os ultimamente, tá ligado? Tão muito bom também, velho. Atenção de jogo. Não existe só os dois também. Deu certo! Olha, mais pontes de luz. É que eu não lembro, mas existe. É que eu não lembro, velho, mas existe outro bagulho. Não sei se é a Rockstar e a Sony. Eu tenho um bicho grudado ali. Bora! É, então... E esses são os principais né velho eu jogos de terror que criado jogos de terror também que são bom velho e tipo acho que foi o Outlast a parte do Outlast eu acho que esse tamanho deve ser um estúdio terceirizado mano Xibiuu 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 Nossa, apanjelou. Não toque. Ficou um bicho bem duro. Isso mesmo. Nossa. Vem um pantalzinho, não toca não, velho. Cuidado com ele. Vai, toma cuidado. Sendo bem duvidoso em algum... Um dos melhores jogos que os cara criaram, mano. Como assim? Um dos jogos mais hypado de terror, velho. Quem não conhece é o T-Lash? Fala pra mim, quem não conhece é o T-Lash? Até meu sobrinho que nasceu hoje conhece. Como eu falei, tem os principais, tem os bons e tem os ruim, né? Não, imagina se os cara criasse quantos jogos, mano. Caraca, vai ativar tudo isso? Tá louco, velho. É... Parece difícil demais. Talvez a gente ache a luz em outro lugar. Não, espere o momento. Entrando na correia. Mano, não tem como acertar tudo isso aqui de uma vez, né? É... 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 Caraca, como é que eu vou ativar tudo isso, cara? É muito difícil. Vamos indo. Ainda não. Não, Cleitinho. Não dá não, louco. Falou de ser teivoso. Ah... Ah... Entendi. Tem que pegar os três... Ah... Tem que pegar os três da mesma coisa. Aqui, se eu pegar esses três, ele vai soltar ali. Nossa. Entendi. Daí eu bato nesse daqui agora pra cá. Bato nesse daqui até pegar lá no meio. Nossa. É louco, velho. É louca, joeira. Entendeu? Mas pode ver, hoje em dia os caras lançam um jogo mó feião, velho. Acho que a gente não devia estar aqui. Acho que a gente não devia estar aqui. É delicioso, deixa eu andar, velho. Fiz um limbo muito pra gráfico. Você ouviu isso? Fique atento e não se afaste. Ei, quando a gente achar a luz... Tarde, Luquinha. Como a Bifrost vai absorvê-la? A bruxa disse que é só entrar nela. Ela disse? Quando ela foi arrancada desse reino. Ah, como eu não ouvi? O que é isso? Estava mais preocupado com a segurança dela que com o nosso objetivo. Isso... Errou? Vai! Quieto! Peguei! Nossa! Aplaca, garota! Vamos só, velho. Tá de boa aí você, Luquinha. Como é que você tá? Pior que é verdade, Marcelo. Pior que é verdade, velho. Os caras tão perdendo o trono. por dentro. Nossa! Quase, hein? O tanto de bicho! Que isso, louco? Vesturei pro verbo e tem a luz. Pule garoto! Nossa, agora vai acontecer a corrida ali. Aí vem eles! Fique atrás e proteja os lados! Sim, senhor! Certo! Caraca, é muito bicho, cara! Continua atirando, garoto! Eu abro o caminho! Reduz o tempo entre cada disparo. A vantagem numérica se perde no caminho estranho. Concentre-se! Vai, 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 vai! Groto! Nossa! Esse cara é da puta! Vai, vai! A gente vai comer, esse cara é inteiro! Moria! Você se feriu! Eu tô bem! Uau! Que lindo! Caraca! Nossa, limpou tudo mesmo! Voltou as luzes. A luz tá fazendo o tempo inteiro ressurgir. Ela é a fonte de tudo! Espera! Tá... cantando! Tô ouvindo... A voz dela! Eu disse que ouvi! Acha que ela tá aí? Nossa, ele vai entrar. Ah! Ah! Ele tá doendo a cabeça, cara! Essa doeu! A mão parecia pegar fogo! Ele tá... achei que tava ouvindo a voz da... da mãe dele. Fique aqui! Mas eu quero... Fique... Aqui! Ixi! Só use em último caso. Vai me dar seu machado? Você pode segurar o machado. Não é um presente. Machado maior que ele, velho! Mesmo assim. Mesmo assim. Começa a jogar lá dentro. letra! Ah! Uh! Ah! 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 Noooosa! O que é isso? Veio. Ah, o vírus! Entrou até vírus agora! Não precisa de ver! você tem que voltar me deixou sozinho aqui atreus sozinho com ele e aí a luz e aí por mim ele sempre se vai ele nunca tá aqui ele não me quer e nunca vai me querer e aí e aí e aí eu não conheço e ele não me conhece nem parece que eu sou forte sou esperto não sou o que ele pensa eu sei das coisas o autor comigo não me ensina nada devia ter sido ele tá ouvindo ele não você o cara nossa que brisa né desse jogo aqui ele já conta a história do turno eu mostro torre depois saber que o próximo é o ragnarok eu só que não é bem assim eu amo meu pai só queria que ele melhorasse eu sei que ele consegue mas ele tá conseguindo ler a mente do filho dele se ele tentar eu tento mas se ele não tentar volta por favor eu sei que você tá por aí em algum lugar o jogo aqui é muito bom velho não tem como mano eu vou marcar mas ela pode jogar um pão de zinho para marcelino falou que o que você fez por que você fez isso eu te salvei você tava preso ali eu esperei esperei e você não saia então eu puxei você garoto foi só por um nossa ele matou tudo momento não você ficou lá por muito muito tempo não sabia o que fazer você me deixou de novo você nem liga eu é impossível vamos logo antes que eles voltem nossa ele matou conseguiu 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 ele matou velho sim olha a saída é ali mas não tem luz para fazer a ponte a gente está preso e a corda de arco da bruxa é inútil o leitinho fez a festa agora eu consigo pegar o machado de volta garoto o arco mentira que eu vou jogar com arma vai dar o poder dele de usar a magia da bruxa lá o leite de luz você adquiriu flechas de luz disparem as em cristais de luz para infundi-las com a luz de offrein 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 ao meu sinal solte a flecha na pedra lt para mirar deu certo agora podemos voltar vamos nossa atualização dele deve estar muito grande né mano atualização dele porque atualizei desde o primeiro lá depois que mudou para o segundo corte mano você é louco deve ter dado um 2 tera o jogo a escada está bloqueada que susto achei que eu morri velho tem um cristal de luz lá na frente no chão pode ajudar a gente a sair desse lugar idiota tem de colocar aqui mas olha o gênio olha o lado que eu tenho aqui será Vem pra lá, hein Pera aí, eu vou pegar o bagulho aqui de novo Vou fazer o seguinte Vou colocar ali pra eu pegar aquele bagulho, ó Caraca Que viagem é essa, véi? Pese pra se pegar Coração fragmentado de Alphine Raro encantamento, reduzo o dano de ataques do Eflyscuro em 12% Acumulo o máximo de 36% Alphine, é o Alphine né, quando eu pegar aqui agora, ele era o caminho Bora sim, bora sim, bora sim Aí Travo, bora Nossa, lá vem esse bicho chato cara, como que eles são tão hit já era, vira pastel Nossa, que mira E isso Nossa Pera aí Pera aí, espera mais Achei Bora Se tem algum bagulho pra subir, tem alguma coisa aqui mano Peraí O que é isso? Vamos voltar para cima Vai ter que voltar lá Ah tá achei Fora Nossa né Muito gostosinho quando você aperta esse R3 aí para finalizar o cara velho Mano não sei, tem alguma coisa aqui para pegar Ia voltar no meu Deus, ia voltar no escutado Fora Vai encher daqui né Tá bloqueada também Que isso cara, não tinha desse jeito Caralho, olha que o bicho me deu Caralho, olha que o bicho me deu Esse poder aqui é muito bom velho Aqui recarrega uma chave, você dá uma só no cara Golpe de Utgard Ataque único leve Um amplo ataque em arco Que causa dano moderado de gelo Entendi Aonde você vai com isso? O que serve esse aqui? Ah parece o bagulho para ele ver Garoto O que que é? Crescimento adicional Abilidade com arco Flecha de luz causa mais dano de atordoamento ao inimigo Flecha de luz aumenta o efeito de fraqueza nos inimigos Acho que é atordoamento né Perda O P three Fora A porta azul que não é porta E um vaso de areia Mas como é que eu vou alcançar? Meu Deus, cara Ah, vou ter que pegar esse cristal aqui atrás Sacana o que eu tenho que fazer já Eu tenho que colocar o cristal, vai abrir a ponte para poder atravessar Pode ser Falou o seguinte Era para ter pegado ali Era para ter pegado ali Só vou ter que atirar eles lá de cima Ah, vai ter que acertar os três Entendi É isso mesmo É isso aí Quando quiser sua opinião, garoto Eu vou pedir Cavalo Nossa, ele poderia ter dormido sem uma dessas Dois eu já achei Falta o N Mano, o N é sempre mais difícil, cara O N é sempre mais difícil de você se achar, mano Que merda Que merda Eu tenho que ser muito rápido Tem que ser muito rápido, velho Ah Agora vai Espera Toma Não entrava não Brasco dentro do meu De três Acho que é isso, né, Mazena Suba, dê uma olhada Não dá pra alcançar o vaso daqui É muito longe pra pular Espere Como se eu tivesse escolha Jogar esse ali pra lá e fazer a ponte pra ele atravessar Você vai fazer alguma coisa ou o quê? Agora você pode alcançar o vaso Aham O que isso significa? Semente Lembre do formato É, eu sei Vá em frente O maior homem ou árvore sem mim nunca nasce É É, é semente Enigmas ridículos Então, uma porta mesmo Nossa, velho Olha o tanto Acho que é amiguinho, né Acho que é amiguinho, né? Tchau 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 Tchau